Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de unboxing. Sim, eu vou tirar das caixas, eu já tirei na verdade. Os livros que eu comprei na Book Friday, que eu comprei fora da Book Friday também, os e-books que entraram aqui para a coleção, ou seja, sinais, alguns indicativos de como será o projeto clássicos do ano que vem e outras cositas mais que eu ando lendo. E antes da sequência nesse vídeo, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Sim, me esbaldei, ainda bem que acabou a Book Friday, senão eu ia acabar com o meu dinheiro, né? Mas é sempre muito legal essas promoções da Amazon, espero que vocês também tenham aproveitado. Eu, como disse, me esbaldei. Vocês já sabem de alguns itens que estão aqui, que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos a eles, né? Que é a parte legal. A começar por esse box da Martine Clarré, que eu avisei que eu estava tentada, estava mesmo, gente, comprei. Eu indiquei para vocês, mas eu comprei. Aliás, tudo que eu indiquei, quase eu comprei. Jane Austen, aqui a gente tem três livros muito legais dela. Eu vou até tirar da embalagem. Para começar, eu estou apaixonada pela Jane Austen. Ela entrou no Projeto Clássicos esse ano com orgulho e preconceito e ganhou meu coração para todos sempre. Ela tem um estilo que me agrada imensamente. Fala com alguma coisa muito profunda em mim. Eu me divirto com a Jane Austen. Eu fico triste com ela. Eu consigo viajar nessa história de época que ela faz, fantástica, autêntica da época dela. Então, faz muito sentido. Aqui, gente, a gente tem Mansfield Park. Olha que capas bonitas. São broxuras, mas tão bem feitas. A Martine Claret tem essa característica de ser tão detalhada, caprichosa no seu trabalho editorial, digamos. A gente tem Ema. Olha que lindo esse Ema. Adorei. E a Badia de Northanger. Acho que é assim que se fala. Eu estou apanhando um pouquinho. Eu tenho vontade de mudar o acento, mas acho que é assim. E aqui, gente, a gente vai encontrar um pouco dos menos convencionais da Jane Austen. Na Badia, ela tem uma história bem curtinha. Se não me engano, foi a última que ela escreve. Eu não tenho muita certeza. Mas ela faz aqui uma certa crítica, usa a ironia dela para abordar os romances góticos que estavam muito em voga nessa época. E eu estou louca para conhecer se ela usar a ironia dela para esse aspecto. O Ema fala de uma casada inteira. A Ema, ela acha que conhece a natureza humana e pode ser muito bem um cupido para unir corações e dar uma história bem legal. E o Mansfield Park, o que eu soube, o que eu ouvi, li a respeito, é que é o mais realista dos romances dela. Seja o que for, eu quero manter um equilíbrio entre autores homens e mulheres no projeto clássicos. Então, eu estou louca para que a gente conte com a Jane Austen no ano que vem. Com um desses, ou com razão e sensibilidade, vamos ver. Então, pensando ainda no projeto clássicos do ano que vem, para manter autoras mulheres, seis delas fazendo parte do projeto, eu pensei em Ligia Fagundes Telles e as meninas, um clássico brasileiro de uma autora que tem aí uma bagagem, uma história, uma produção vivíssima da Silva. Então, a gente precisa prestigiar e conhecer as meninas da Ligia Fagundes Telles. Uma outra autora que eu comprei, não estava tão barato não, viu, gente? Tentei comprar na promoção, o quarto de despejo, eu estou falando da Carolina Maria de Jesus, traduzida para inúmeros idiomas. Uma mulher que vai mostrar para a gente o diário de uma favelada, que fez muito sucesso e que tem aí ambas lugar no nosso projeto clássicos do ano que vem para manter esse equilíbrio, né? Então, eu vou depois compor aí os 12 meses e conto com a ajuda de vocês e com a opinião de vocês, né? Meu curso de contos me introduziu para essa coleção aqui da Companhia das Letras, né? Que fala de contos. Nesse aqui, a gente tem contos de horror do século XIX, reunidos por Alberto Manguel. Gente, só para dar uma pista aqui para vocês do tipo de horror que eu estou falando. O primeiro conto é A Mão do Macaco. Já ouviram falar desse conto? É para você não dormir, tá? Depois, mais, depois de ler esse conto. Sabe qual é o outro conto? Tem muitos contos. Eu nem chamaria de conto, mas aqui entrou A Volta do Parafuso, do Henry James, que é um livro que eu estou super inclinada a que ele entrasse no projeto clássicos. Então, talvez no ano que vem, a gente possa fazer um mês de horror e ter contos. E aí, a gente reúne algumas dessas histórias. Vamos pensar em algo nesse sentido, porque eu estou encantada. Esse livro aqui promete muito. Ainda na questão contos, eu comprei esses dois aqui da Nova Fronteira, nessa coleção clássicos de ouro, né, capa dura. Então, a gente tem a Flannery O'Connor e a gente tem o James Joyce. A Flannery, gente, é uma mulher que escreve muito bem. Eu preciso falar de um outro livro antes de falar desses dois. Eu vou falar agora, que é esse aqui, ó, que aparece aqui no canto, que é da Francine Prose, para ler como um escritor, que é um guia para quem gosta de ler, mas para quem gosta de escrever também, quer escrever bem. Eu comprei esse livro esses dias, já estou em 30% dele, porque está no Kindle, né? E ele, por exemplo, esse livro, né, essa autora, ela indica, ela usa trechos da Flannery O'Connor para explicar o uso da palavra, da frase, a força que um parágrafo bem construído tem na literatura. Eu estou encantada. Então, esse livro, Um Homem Bom, é difícil de encontrar, promete muito e tem outros contos. E do James Joyce, é o retrato do artista quando jovem. Eles estavam na promoção, estou felicíssima de ter comprado. O que mais que a gente tem aqui? Minha estreia com o Philip Roth. A gente tem O Homem Comum, edição de bolsa. Não é de bolso, não, é porque ele cabe na bolsa, não? Olha como é fininho. Eu fiquei encantada, por esse tamanho micro dele. Ele é de bolso, a edição, mas que bolso caberia? Não é, mas na bolsa cabe. O que mais que a gente tem? A Franz Kafka. Eu também indiquei para vocês no vídeo dessa, da promoção da Book Friday e comprei para mim também porque eu não tinha. Aqui a gente tem o processo, o castelo e a metamorfose nesse pequeno box que eu achei bem legal. O livro dos mortos do antigo Egito. Eu sou apaixonada pelo Egito antigo, dinastias dos faraós e etc. Não podia faltar aqui na coleção. E um que é um presente, na verdade, que eu vou dar, é o Caim do Saramago, que eu também comprei. Estava super bom o preço e é um livro que eu adoro. Enfim, olha quanta coisa legal. Resultado aí da Book Friday. Vocês sabem também que eu comprei o Nicholas Christakis, que é não ficção, Apolo Zero, que fala da pandemia e do pós-pandemia numa visão médica, epidemiológica e social, já que ele é um cientista social. E é uma leitura que eu estou encantada. Para quem quer ler inglês comigo, também estão convidados. Bom, são esses os livros. Aqui, as escritoras mulheres, vocês já podem pescar três indícios aí para o projeto clássicos do ano que vem. Mas deem suas sugestões. Eu estou já pensando como vai ser o ano que vem. Então, a ajuda de vocês, as ideias de vocês são muito bem-vindas, como sempre. Então, é isso, gente. Um unboxing sem tirar a caixa nenhuma, sem box nenhum. Mas, mostrando para vocês o que eu acabei comprando nesses dias. É isso e a gente se vê no próximo vídeo.